Vamos falar sobre circulação entupida no pescoço. Nós vamos falar sobre carótidas com estenose, com obstrução e qual é a relação entre as doenças que envolvem a má circulação e o AVC, que é o derrame, e também o AIT, que é o que a gente chama de acidente isquêmico transitório. Nós vamos falar sobre o que é, o que a placa de gordura nas suas carótidas tem a ver com o cérebro doente e com consequências graves, como o derrame. O que fazer, por exemplo, se você já tiver 100% das suas artérias carótidas entupidas? Será que é melhor operar? Será que existe algum remédio que resolva essa situação? Então, todas essas perguntas serão respondidas nesta live de agora. Então, antes que a gente comece, já me conta aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, eu estou na capital do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, Brasil. E você? Onde você está? Está no México? República Dominicana? Está na Argentina? Está no Nordeste? Está no Sul? Está em Brasília? Está em São Paulo? Está em Portugal? Está na China? Está em Angola? Em Moçambique? Clique e me conta onde você está e também me fala se você tem algum problema de obstrução de artéria ou algum problema de má circulação. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E, pessoal, o que é a aterosclerose? Qual é o risco dessas placas de gordura, de colesterol nas nossas artérias? Quando o nosso corpo envelhece, é normal, é esperado, que as nossas artérias sofram um enrijecimento, ou seja, elas ficam mais rígidas com o passar do tempo. Obviamente, existem alguns fatores que aceleram esse enrijecimento, que aceleram esse envelhecimento das artérias, como tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse, ansiedade, má alimentação. Tudo isso contribui para a formação das placas de ateroma, que são presentes, que estão presentes durante o processo de envelhecimento das artérias. Então, nós temos, com o passar do tempo, nós temos o enrijecimento das artérias e, combinado a isso, o acúmulo de placas de gordura. E essas placas de gordura, essa aterosclerose, vai entupindo de forma gradual as suas artérias. 10%, 20%, 50%, 100%. Então, as carótidas, as artérias carótidas, que são artérias que passam aqui, ao lado do nosso pescoço, temos a carótida esquerda e a carótida direita, são as principais artérias que levam o sangue do nosso coração para o cérebro. E o maior problema, em relação às carótidas, não é nem muito a obstrução por si só. Porque, quando uma carótida entope 100%, primeiro nós temos a outra carótida, e, além da outra carótida, nós também temos vasos acessórios, chamadas artérias vertebrais, que costumam dar conta do serviço de levar o sangue do coração para o cérebro. Então, é por isso que, muitas vezes, uma pessoa pode ter uma carótida 100% entupida, 100% obstruída, e, ainda assim, não apresentar sinais e sintomas dessa obstrução. E aqui um aviso, é difícil desobstruir uma carótida 100% entupida. Então, se chegou nesse ponto, é porque foram anos e anos de descuido, anos e anos de um estilo de vida pouco saudável. Então, pessoal, nós temos que prestar bastante atenção na nossa alimentação, no nosso peso, nos nossos níveis de açúcar, de colesterol, no nosso estilo de vida como um todo, para não deixar chegar nesse ponto. Mas, beleza, doutor João, se o grande problema não é a artéria ficar 100% entupida, qual é o problema, então? O grande problema das placas de aterosclerose é a embolia, porque um pedaço, um fragmento dessas placas pode se soltar e vai parar, ó, dentro do seu cérebro, podendo provocar um AIT, que é o acidente isquêmico transitório, ou o AVC ou AVE, que é o derrame. Então, pessoal, a carótida, ela tá aqui no nosso pescoço, pertinho do cérebro. Se desprender um pedacinho dessa placa, rapidinho, ele vai chegar no seu cérebro e vai entupir uma artéria lá. Quais são os principais sinais e sintomas de falta de oxigênio no cérebro? Ou seja, principais sinais e sintomas de que algo está obstruindo a chegada de sangue naquela região. Porque o fragmento, ele pode entupir a circulação do cérebro. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com a boca torta. A pessoa, ela vai pedir pra pessoa fechar o olho forte. Ela não vai conseguir fechar o olho forte, ela vai ficar com o olho aberto. Ela vai ter dificuldade na fala, vai perder o movimento e a força em um lado do corpo. E também pode ter uma amaurose fugaz, que é a perda momentânea da visão. Qual é a diferença entre o AVC, que é o derrame, e o AIT, que é o acidente isquêmico transitório? Principalmente, o tempo de duração. No AIT, o êmbolo que obstrui a sua carótida, por exemplo, um fragmento daquela placa que estava obstruindo a sua carótida, se desprendeu e impactou, obstruiu uma artéria cerebral. Só que o seu corpo, os seus mecanismos de defesa, conseguiram identificar o problema e solucionaram o problema rapidamente. Então, a pessoa volta ao normal sem maiores consequências, sem maiores sequelas. Então, o AIT dura entre cerca de 1 a 2 horas e, necessariamente, ele precisa durar menos de 24 horas. As alterações geradas por ele devem durar menos de 24 horas. Agora, se a pessoa tem um evento isquêmico, se ela tem uma obstrução de uma artéria cerebral e essas alterações físicas, essas manifestações, se mantêm por mais de 24 horas, aí nós estamos diante de um derrame de um AVC. E, repetindo aqui, o principal problema da obstrução da carótida não é a obstrução em si, mas sim a possibilidade de um fragmento se soltar e obstruir uma artéria cerebral. Mas, a partir de qual tamanho, a partir de qual grau de obstrução você deve se preocupar? Será que uma placa de 30% de obstrução já é o suficiente para a gente fazer uma cirurgia? Será que é só colocar um stent que o problema está resolvido? Será que tem algum remédio que a gente possa usar para secar, para reduzir e eliminar essas placas? Pessoal, como eu falei, as placas vão crescendo de forma gradual e de acordo com o seu estilo de vida. Então, vamos pegar o seguinte. Se a pessoa tiver menos de 50% de obstrução, qual vai ser a nossa medida? Basicamente, orientar mudanças de estilo de vida. Alimentação, atividade física, não fumar, não beber, manter um peso saudável, controlar a ansiedade e o estresse. E, talvez, dependendo do caso, a gente pode prescrever o AS, que é a aspirina, o ácido acetil salicílico, ou alguma estatina, como a rosovastatina, ou a simvastatina, para ver se aquilo ali pode, de alguma forma, impedir o crescimento ainda maior daquela placa. Tá bom? Então, ó, menos de 50%, a gente, via de regra, não vai operar. Pode usar algum medicamento, principalmente se a pessoa já teve um infarto, ou se ela já teve algum outro evento vascular prévio, como outro derrame ou algum outro acidente isquêmico transitório. Agora, obstrução de 50% com sintomas, com histórico de AIT, por exemplo, aí nós vamos tratar. Da mesma forma que vamos tratar também uma obstrução de 70% sem sintomas. Então, se essa obstrução for maior que 70%, mesmo que a pessoa não sinta nada, a indicação vai ser tratar. E qual é o tratamento? Geralmente, a primeira escolha de tratamento é o que a gente chama de endarterectomia de carótidas. Como é que funciona? É uma cirurgia em que o médico cirurgião vascular vai abrir o pescoço da pessoa, vai chegar na artéria carótida, vai abrir a artéria carótida, vai retirar o excesso de gordura e fechar novamente a carótida. Essa é a cirurgia mais utilizada. Quando que a gente vai utilizar a angioplastia, feita com o stent? Em casos mais específicos. Por exemplo, uma pessoa que já tenha realizado uma radioterapia de pescoço, que já tenha feito alguma cirurgia de pescoço, que já tenha feito uma endarterectomia prévia, por exemplo, essa aí provavelmente vai ser uma indicação da angioplastia com stent. E como que a gente faz o diagnóstico de carótidas entupidas? Com um exame muito simples, que não é invasivo, que não tem risco, que é o ultrassom com Doppler. E ele é, alguns especialistas, inclusive já estão indicando a realização desse exame de forma universal para todas as pessoas, para rastrear doença carótida naqueles indivíduos com mais de 40 e 45 anos. Pessoal, vamos lá. Resumindo aqui o nosso conteúdo. A obstrução da carótida, ela não é o maior problema. O maior problema é o risco desse fragmento da obstrução da placa se soltar e impactar no seu cérebro. Qual é a mensagem que eu quero que vocês levem daqui desse vídeo hoje? Que o estilo de vida é o que vai impedir você de ter um acúmulo muito grande dessas placas nas artérias, que o estilo de vida associado à sua medicação, seja lá para qual for o problema, pressão alta, diabetes, colesterol alto, ele vai ser um grande aliado para você prevenir o derrame, prevenir o acidente isquémico transitório, prevenir o infarto, prevenir o câncer, que nem é o nosso assunto aqui hoje, mas sempre vale a pena mencionar. Então, pessoal, o estilo de vida saudável, ele vai te ajudar a controlar a sua pressão, seu diabetes, sua ansiedade, seu colesterol, o seu peso, tá bom? Então, você precisa ter um estilo de vida saudável para se proteger do derrame, para se proteger do AIT, para se proteger das carótidas entupidas. E se você já tiver um grau de obstrução, tudo bem, pode ser que não seja possível reverter essa obstrução. Talvez você não consiga sair de 50% obstruído para 30% obstruído. Mas, se você adotar um estilo de vida saudável, a velocidade com que essa obstrução cresce, ela vai ser reduzida. Então, você pode, por que não, estagnar ali naqueles 50%, por exemplo. Então, pessoal, se você quiser saber como ter o melhor estilo de vida do mundo para controlar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, sua ansiedade, seu sono, seu tabagismo, seu alcoolismo, sem remédios, sem medicamentos, sem exames e sem médicos, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários e adquira o meu livro O Código da Longevidade com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos vão te ajudar a evitar artérias entupidas. E todos eles têm comprovação científica por centenas de artigos. Ok? Então, faz o seguinte. Clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade que eu tenho certeza absoluta que será um excelente investimento na sua saúde, na sua disposição, na sua energia e principalmente na sua qualidade de vida. Tá bom? Vamos ver quem está aqui com a gente no nosso chat hoje, terça-feira. Comecei mais cedo a live hoje. Acordei às 5h30 da manhã. Comecei a live às 8h. Vamos ver quem está aqui hoje. Normal, termino, gente. Todo mundo dormindo ainda. O tempo está chuvoso aqui no Rio. Um grande abraço para o meu querido Cláudio Lourenço, para a Cátia Moura, para a Edith Bandeira perguntando se não tem tratamento para essa doença. Edith, tem tratamento sim. Como eu falei, primeiro tratamento é a prevenção primária, ou seja, nós temos que evitar que esse problema apareça. Como que a gente vai evitar que esse problema apareça? Estilo de vida saudável. Ah, doutor, não sabia o que era um estilo de vida saudável? Eu não li o seu livro Código da Longevidade a Tempo. Perdi bastante oportunidade. Acabou aqui. O que aconteceu? Minhas artérias ficaram 50%, 70% obstruídas. O que eu vou fazer, doutor? Aí você tem que procurar o cirurgião vascular e tem que fazer a cirurgia para retirar dessa placa de gordura. Tá bom? É uma cirurgia que é tranquila. Já acompanhei cirurgias de endarterectomia. É algo bastante tranquilo. Muitas vezes, idealmente, inclusive, o paciente deve ficar acordado durante a cirurgia para que os médicos possam monitorar melhor a resposta durante o procedimento cirúrgico. Tá bom? Um abraço para a Sônia Ribeiro, para a Isalda Matos, que já chegou dando joinha. Se você ainda não deu joinha, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, porque assim você vai fazer com que essa mensagem seja distribuída para mais pessoas. Então eu não peço aqui, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais seguidor, para ganhar mais visualização. Não! Eu peço a sua curtida para a gente fazer com que essa mensagem alcance mais gente, porque essa mensagem vai ajudar muitas pessoas a terem mais saúde. Então, o seu like, sua curtida, seu joinha, podem salvar a vida de alguém. Então, pessoal, não economizem no like, não economizem no compartilhamento. Se você não é inscrito no canal, se você chegou aqui hoje, se você já assistiu outros vídeos meus, mas ainda não se inscreveu, ainda não se convenceu, poxa, clica aqui embaixo no botão de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João, que só cresce e será uma honra ter você aqui com a gente. Tá bom? Um abraço para a Aparecida Azevedo, para a Isalda Matos, Terezinha dos Santos Chagas, para a Vanessa Nunes, para Maria Trevisan de Guarulhos, Marli Vitor da Silva, para o Hugo Ocampo, minha amiga Hugo Ocampo, Buendia! Um abraço para Vanderleia de Ouro Preto, para Adamares Barbosa, Marlene Pereira, Ionice Ferreira dos Santos de Altair, São Paulo, dizendo que lá tá chovendo, aqui no Rio tá chovendo também, um abraço para Janete Bispo Duarte, para Dirce Cabral, para o Ademir Arantes de Rio Verde, Goiás, para José Maria de Baião, no Pará, e para a Gilda Freitas de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, dizendo, sou nova aqui no canal, gostei muito dos vídeos, Gilda, seja bem-vinda ao nosso canal, fico feliz que a senhora esteja gostando, então se quiser dar uma sugestão aí, se quiser dizer qual tema que a senhora gostaria de ver, não se sinta canhada, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, um abraço para Maria Sueli, para a Edneia Turle, pessoal, é isso hein, ó, dá uma nota de 0 a 10 para esse vídeo aqui, livezinha bem rápida hoje, 17 minutos, para a gente começar terça-feira com o pé direito, tá bom? Ó, você que quer cuidar da sua circulação, não saia, continue aqui comigo, porque eu separei dois vídeos fundamentais para você melhorar desse problema, quer ver? Esse daqui sobre frutas que podem combater a má circulação, e este daqui sobre chás que vão te ajudar com esse mesmo objetivo, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um beijo, e amanhã estarei de volta, fui! Tchau, tchau pessoal, valeu! Tchau, 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 tchau!